Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Borussia Dortmund anuncia acordo para vender Jude Belingham ao Real Madrid, uma das contratações mais esperadas desta janela, está prestes a se concretizar. O Borussia Dortmund publicou um comunicado em seu site oficial anunciando o acordo com o Real Madrid para venda do meio-campista Jude Belingham, de 19 anos. O clube merengue pagará 103 milhões de euros mais taxas, que podem chegar a 30% do valor fixo do desportista, uma vez acertados todos os detalhes do contrato, Belingham assinará um contrato de seis anos com o Real Madrid, ou seja, até junho de 2029. Os meio-campistas da equipe terão a companhia de Valverde, Camavinga, Showameni, Kroos e Modric Futebol Internacional. Messi não pensa em jogar na Arábia Saudita, e avança nas negociações com o time da MLS para fechar com Belingham. O Real Madrid superou os rivais do Manchester City e Liverpool. Clubes ingleses ofereceram mais dinheiro que o Real, mas o desejo do atleta de vestir a camisa do atual campeão da Liga dos Campeões teria ficado mais alto nas negociações. O Borussia Dortmund, clube detentor dos direitos do jogador, queria uma indenização de 140 milhões milhões de euros. No entanto, o Real, sempre disposto a oferecer um preço mais baixo, conseguiu garantir um negócio entre 100 e 120 milhões de euros. O jogador Jude Belingham está prestes a ser transferido do Borussia Dortmund para o Real Madrid CF. As partes concordaram hoje sobre o mérito deste regulamento. Os detalhes do contrato ainda precisam ser coordenados e documentados. A implementação da transferência, também está sujeito ao processamento adequado e oportuno de acordo com as disposições do sistema de correspondência de transferências da FIFA. O Real Madrid pagará ao BVB, uma compensação fixa de transferência de 103,0 milhões de euros, se a transferência for realizada. Além disso, foi acordado o pagamento de taxas de transferência variáveis até um total máximo de cerca de 30% da taxa de transferência fixa. As taxas de transferência variáveis dependem da conquista de E aí E aí E aí Obrigado.